Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se gostar, deixe seu like, pois é muito importante para o crescimento do canal. E não se esqueça de se inscrever também para não perder nenhuma novidade. Nesse vídeo falaremos do grande exercício militar envolvendo as Forças Armadas do Brasil e dos Estados Unidos no novo CORE 2022. O 5º Batalhão de Infantaria Leve realiza desde o dia 12 de março o exercício de adestramento Aratu 5, atividade que se estenderá até o dia 20 de março e é realizada na área do Campo de Instrução General Moacir Araújo Lopes, da Escola de Sargentos das Armas, na cidade de Três Corações, no município de São Bento, Abade de Luminárias, no estado de Minas Gerais. Conduzida sobre a orientação do Comando de Operações Terrestres da 12ª Brigada de Infantaria Leve Automóvel, a preparação tem por finalidade aprimorar técnicas e táticas e procedimentos de companhia CORE, que participará do exercício internacional combinado CORE 2022 com tropa dos Estados Unidos no Centro de Treinamentos de Preparação Conjunta com a sede Fork Polk Lousiana, nos Estados Unidos. O exercício Urutu 5 está focado nas ações de pelotões e grupos de combate, evacuação de feridos, entre outras. Na fase final, será executado o início do exercício real de tiro de fração, de alta complexibilidade, visando verificar a efetividade das frações no cumprimento de uma missão de combate, desde o planejamento e emissão de ordens até a tomada de decisão frente às situações fortítulas. No período onde estão sendo executadas o sistema de rodízio, ações típicas de tropas aeromóveis, tais como assalto aeromóvel, infiltração, patrulha de longo alcance, reconhecimento e ataque de defesa de localidade, com o uso de munição real em combate controlado. Todo rodízio de ações conta com o olhar atento de observadores e controladores dos centros de adestramento sul e leste, que verificam todos os procedimentos operacionais realizados pelas tropas. O uso de equipamento no logia de ponta, como dispositivo de simulação de engajamento tático, que possui um georreferenciamento, permite o acompanhamento em tempo real das ações e elaboração de estatísticas acerca do desempenho das tropas adestradas. Os diversos sensores acoplados no equipamento individual e no armamento dos militares da força adestrada, bem como o da tropa que simula uma força oponente. Confere maior realismo à atividade. Uma vez que os disparos realizados emitem um feixe de laser capaz de produzir baixas ou ferimentos, caso esteja no alcance de utilização do armamento considerado e na pontaria correta. Se gostou, deixe seu like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E também não se esqueça de deixar os seus comentários e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.